Queridos, eu me divido em duas funções. Eu sou missionário de uma organização, que o nome em inglês dela é Abraço. E nos últimos, creio que mais de 10 anos, eu tenho me dedicado um tempo integral a isso. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal aqui na matriz do banco durante alguns anos. Tive um chamado e, uma história longa, eu virei missionário, como se diz. Então, eu trabalho o tempo integral como missionário. E o meu trabalho de missionário é atípico, tanto é que eu estou na sua cidade. Eu moro aqui. Normalmente, a imagem que você tem de um missionário é alguém que foi para algum lugar e ficou e deu a vida, morreu lá ou passou por coisas difíceis lá. Então, eu sou um missionário atípico. Tem mais jeitos de fazer missões. Ficava uma boa conversa também para a gente sobre isso. Eu sou um missionário de missionários. Na Rang, que é o nome dessa organização que eu trabalho. Eu tenho um escritório aqui em Brasília, que é onde eu fico. Durante os dias que eu estou em Brasília, eu tento estudar e aconselhar missionários. Às vezes, à distância, às vezes, por videoconferência, às vezes, em ligações, às vezes, escrevendo cartas. Estudando livros, a palavra de Deus, para tentar ser um conselheiro eficaz para eles. Biblicamente. Eu não sou psicólogo. Eu sou um conselheiro bíblico. Eu tento fazer isso. Ser um conselheiro bíblico. Então, essa é a minha atividade. Então, nos últimos anos, eu tenho aconselhado muitas pessoas. Especialmente missionários. Mas eu sirvo aqui também, com vocês. É onde entra a minha dupla personalidade. Eu sou presbítero. Da nossa igreja. E nessa função, que é um co-pastorado. A gente serve junto com os pastores da igrejinha. Alguns dons, Deus me presenteou. Um deles é o privilégio de poder pregar para vocês. Mas também de aconselhar. Então, nesses anos aqui, como membro dessa igrejinha, algumas vezes, eu aconselhei algumas pessoas aqui. Que procuram, sentem alguma afinidade. E ali na salinha, a gente já chorou, já sorriu, já se irritou, algumas vezes, nesses aconselhamentos, nessas conversas. Nos últimos tempos, dois episódios me chamaram muita atenção em aconselhamentos de ovelhinhas dessa igreja. Que me trouxeram ao coração, quando os nossos pastores haviam me convidado para, nessa quarta-feira, estar com vocês. Esse tema ficou no meu coração. Então, eu estou explicando o que eu faço, porque foi através de aconselhamentos, que me veio à mente, que talvez seria interessante compartilhar com vocês, essa conversa de hoje. Porque eu acho que ela é uma conversa para a gente, especialmente para a quarta-feira, para os crentes, para a nossa família da fé, para a igreja presbiteriana do Guaradois. Mas Deus fala com todo mundo, sem dúvida nenhuma. Então, uma conversa sobre uma vida cristã, um jeito nosso, de uma forma que eu acho que a gente poderia viver melhor, como igrejinha presbiteriana do Guaradois. E eu queria compartilhar isso com vocês. É uma passagem longa, que eu vou ler com vocês, que é também um pouco atípico, eu prefiro textos menores. Mas a minha intenção é conversar com vocês como se eu estivesse aconselhando alguém, lá no escritório, no gabinete. Passando por essa passagem, que é o texto que Deus me trouxe à mente, para pastorear alguns corações. Então, eu faço aqui como se fosse um aconselhamento público. Você vê uma conversa sozinha, aqui está sendo uma conversa pública. Eu te convido para juntos a gente ir a Mateus. Mateus capítulo 18, a gente vai ler do versinho 15 ao 35, como eu falei, é uma passagem longa. Mas a gente vai ler porque o nosso assunto está dentro desse contexto aí. E eu queria ver se vocês concordam comigo nessa interpretação de como que a gente poderia viver melhor como igreja. Mateus 18, a partir do versículo 15. Está escrito assim, na palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arruí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, conta para a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como não crente, gentil e publicado, não cristão. Em verdade, eu vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser lhes concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. E aí a gente entra aqui numa segunda parte dessa nossa meditação. Entendemos a primeira história? Agora a segunda história. Então, Pedro, é Jesus quem estava falando, aquele discurso que a gente leu. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu vou perdoar? Até sete vezes? Aí Jesus respondeu, não, não, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aí ele conta uma história. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus cercos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, zilhões de reais. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele tinha, que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo eu vou pagar. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, porém, o mesmo servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia alguns reais, cem denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deve. Então, o seu conservo caindo-lhe aos pés, lhe adorava ser paciente comigo, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então, o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, compadecer do teu conservo, como também eu me compadecer de ti? E, indignando-se, o Senhor o entregou aos carrascos, aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, é Jesus falar, vos fará, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Meu Deus querido, Pai amado, o Senhor é que teceu esse momento, escolhendo linhas, movimentos, encontros e desencontros da agulha com o tecido. E aqui nós estamos, Pai, por um motivo que só o Senhor sabe. Então, eu clamo ao Senhor, o Senhor escolheu quem estaria aqui essa noite, quem nos assistirá depois aqui e quem iria trazer a mensagem. Então, nos invade, Deus, nos visita. Como a chuva que há pouco caiu e banhou a cidade, banha o nosso coração aqui com a palavra do Senhor. A gente precisa disso. Saia daqui encharcado. Uma boa verdade para meditar o resto da vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, então, uma passagem longa, né? Três histórias, como vocês viram, né? Histórias famosas para aqueles que já conhecem um pouco aí o Evangelho de Mateus. E, como eu disse a vocês, através de alguns aconselhamentos, isso ficou na minha cabeça. Por quê? Eu queria tratar três temas com vocês, que estão em todo o texto, ainda que a gente divida, mas eles estão em todo o texto. Que é comunhão, perdão e reconciliação. Comunhão, perdão e reconciliação. Comunhão por quê? Aí a gente vai dar uma mergulhadinha aqui no primeiro texto, que é essa parte de Mateus 18, a partir do versinho 15. Veja se você concorda comigo. Em Mateus 15, ele começa assim. Se teu irmão pecar contra ti. E eu estou falando de comunhão. Comunhão remete ao meu e ao seu pensamento, mas de uma pessoa. De uma intimidade, de um relacionamento. E aqui as próprias palavras que Jesus usa, parece que está te convocando, a cada um de nós. A você que está ouvindo aqui. A você que lê a Bíblia. Esse texto é para mim e para você. Então ele não é, parece, só para presbíteros, só para pastores. É para o crente. E está dizendo, se o teu irmão, você tem um irmão? Então nessa comunidade da fé, Igreja Presbiteriana do Guaradois, o texto está apontando para você e perguntando, e dizendo que você tem um irmão. Que está aqui no meio. Se é irmão, é porque é dos nossos. A gente pode pensar no mar, toda a Igreja de Deus, mas eu quero pensar pequenininho. Na Igreja Presbiteriana do Guaradois. Se o teu irmão está dizendo que é teu, então alguém próximo de você, é meu irmão também, mas é seu irmão, de sangue, vamos dizer assim. Se teu irmão, mais uma palavra que diz, que remete à comunhão, ele é seu irmão. Então é alguém próximo, é alguém que você teria interesse, ninguém despreza o irmão, ele é seu irmão. E quando a gente pensa na definição de Igreja, que não é esse lugar, que são as pessoas, Igreja são as pessoas, então está falando de mim e de você. Porque a mesma Igreja que envolve as pessoas, em comunhão, é dita por Deus e pintada como um corpo. E diz que se o pé está doente, a cabeça vai sentir. E a gente sabe como é. Se alguma parte do corpo está mal, todo mundo fica mal. Está de cama, por quê? É dor de cabeça, dor no pé, eu fiz alguma coisa. Então se o teu irmão, se alguém está dodói, todo mundo está dodói. Não era para estar todo mundo feliz enquanto tem alguém sofrendo. Então está nos envolvendo. Palavras que estão arremetendo aqui, eu quero te convidar a entender a comunhão. Nós somos Igreja. Você não é um sozinhão, uma sozinhona de Deus aqui. Você não vem ouvir a palavra e sai. Não, não, não. Você tem que se interessar. Quem que é aquela tiazinha que está sempre sentada naquele banco? Qual o nome dela? Que corte bonito de cabelo é aquele? E conversar. Você gostou da jaqueta dela? Você gostou do jeito dela? Você gosta da assiduidade dela na igreja? Você tem uma irmã aqui. Qual o nome dela? De onde veio? O que que come? Como que se diverte? Qual a série do Netflix que ela te indicaria? Tem que interagir. Tem uma comunhão. Nós somos Igreja. Porque o pecado de alguém, porque está dizendo o texto, se o teu irmão pecar, o pecado de alguém aqui está atrapalhando a minha vida, queridos. Quando um de vocês peca, está dando trabalho para outros crentes. Então, o seu pecado tem a ver comigo. Não faz bem para mim você viver no seu pecado. Simples assim. Então, se o teu irmão pecar, eu tenho uma parentela aqui. E se ele estiver zoado, se ele estiver com a vida torta, se ele não está em santidade, se ele está pecando, está ruim para mim. Porque se isso é corpo, eu estou pecando através dele. A igreja está doente. Então, não está tudo bem. Agora, o contrário também. Se você está pecando, você está prejudicando alguém. A gente está atrapalhando essa igreja aqui. Quem está pecando? É a pergunta. Se nós somos uma comunidade. É uma família da fé. Está dizendo que a gente tem um irmão que peca. Ou na nossa igreja esses versinhos não valem. Não, Carlos, aqui não tem. Não tem. Que irmão pecar? Uma campada de santos? O que é isso? Aqui numa quarta-feira? Não deixa chover? Não tem pecado. Tem. O que a Bíblia diz. Então, nós temos. Quais são esses pecados? Que irmão é esse que está em pecado? Então, pensando nessa comunidade e que há um pecado que pode estar aqui no meio da gente. Se tem pecado, então, se tem um pecado, achamos que tem mesmo. O que a gente faz normalmente? Eu separei três coisas aqui que eu acho que a gente faz. Muito. Isso é o que a gente faz. Não o que a gente deveria fazer. Eu chamei de fofocar, ignorar e magoar. Isso a gente faz bem. E foi por isso que eu quis trazer essa palavra a vocês. Porque muitas vezes as pessoas vêm falar comigo sobre pecados de alguém. Sobre um argumento parecendo fofo, dizendo, mas você é presbiteró. Então, é por isso que eu estou te cantando. Mas aqui não diz quanto ao presbiteró. Aqui fala-se o teu irmão pecar, vai você e ele só. E não eu. Então, muitas vezes eu sou abordado, alguém querendo me dizer alguma coisa que o pastor está fazendo. Que alguém está fazendo. Que tem alguém separando. Que tem alguém gritando. Que tem alguém... Por que você não foi lá e falou, irmão? A palavra está dizendo isso. Convocando os crentes. Nós somos uma família. Para você ir lá e fazer isso. Aí o que acontece? Pede para alguém falar. Aí eu vou, pensa a cena. Vamos supor que alguém reclamou do pastor para mim. Aí vem alguém e reclama para mim. Não fala para ele. Porque ele é pastor. Como que eu vou falar para ele? Ele é crente, irmão. Ele é pastor dessa igreja. Você pode falar com qualquer um. Não tem patente aqui. Aqui os chamados são diferentes. Chamaram a gente para isso aqui. A gente é crente igual vocês. Pecadores igual vocês. Então, se alguém pecou. Você não vai falar para alguém. Até ter falado com a pessoa. Tem um comentarista que falou isso. Com palavras melhores. Melhor encaixadas. Que você não fala com ninguém. Até ter falado com esse alguém. Aí você e ele só. Você não vai fofocar. Imagina se no jeito de Deus fosse assim. Na trindade. Jesus. Deus Pai. Filho. Espírito Santo. Aí Deus vê na sua trindade. O pecado aqui na terra como viu. Aí Jesus vira para o Espírito Santo e para Deus. Fala. Você viu? Que cambada de pecado. A trindade fofocando lá em cima. Eles não fizeram isso. O logo se fez carne. Habitou entre nós. Vem o Espírito em palavra. E nos convence do pecado. Do Jesus. Está apontando. Não está me batendo aqui. Te batendo a palavra. Isso não é Deus nos confrontando. Vindo até mim e você. Essa não é a natureza do Evangelho. Ele não fez assim. Aí a gente faz o quê? A gente fofoca. É o caminho mais curto. Ele comenta com alguém. Motivo de oração. Está sabendo que o fulano está separando? Não é motivo de oração. Isso é fofoca. Você foi lá no fulano que está separando? E perguntou por que está separando? Então é esse o primeiro estímulo. Não é fofocar. Ou então a gente faz o quê? Ignorar. Não mexe. Esquece. Também numa aula é boa. Tipo, não. Deixa. Parece. Não é fofo. Não. Deixa. Deixa. Ignorar. Também não é a solução. Você perde. Você não dá o direito da ovelha de ser pastoreada. Porque às vezes a pessoa está pecando e não sabe. Está achando que está tudo bem. E você não vai ajudá-lo a dizer. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Você não está vendo, mas está sujo. Está tudo sujo. Limpa seu cabelo e está sujo. Você não está vendo? Está. Estava. Eu nem vi. Então, se você ignora, vai ficar ele sujo achando que está limpo. E não está. Ignorar. Ou então magoar. Porque aqui esse texto, ele tem esse negócio do pochete. Que fala dessa... Parece que não estava no original. Ou estava. Mas eu acho que... Por isso que eu quis ler tudo. Porque se aqui tem dúvida que é um pecado contra você. Me parece um pecado mais geral. Eu identificar. Eu posso ir. Mas na frente vai ter um pecado contra você mesmo, né? Mas aqui esse de magoar é se fosse contra você. Muitas vezes a gente faz isso também. Eu já escutei muitas vezes também o aconselhamento. A pessoa ficar magoada. E não fala para quem magoou. Que está magoada. Então, essas reações de fofocar. De ignorar. Ou de ficar magoado. Isso vai te matar. Isso não é o jeito de crente. Isso não é o jeito da Bíblia. Isso não é o jeito da nossa igreja continuar. E a nossa igreja vive uma fase melhor, queridos. Para quem tem algum discernimento. Há alguma coisa acontecendo na nossa igreja. Se você não está percebendo. Talvez é porque você... Há um pecado que alguém precisa te mandar acordar. As coisas estão acontecendo no nosso meio. Em tempo de pandemia. Nossa igreja passou a arrecadar mais. É receber membros. Sem perdas. Isso é magnífico. São números que mostram a realidade. Números práticos. Que mostram a realidade espiritual. Uma conversão. Causa pipoco no céu. Isso está acontecendo aqui. Na sua igreja. No nosso bairro. Aqui em Brasil. Glória a Deus. É o negócio que o penteca sobe agora. Era um glória a Deus. Glória a Deus. Porque a coisa está acontecendo. Então se a gente não nota isso. A nossa reação não é essa. Não está tudo bem. Como que é o processo? Muitos de vocês já ouviram algumas vezes. Ele fala no texto. Eu chamei de isoladamente, comunitariamente, publicamente. Isoladamente que vai você e ele só. E tenta. Não está tudo bem. Você viu. Não está tudo bem. Isoladamente. Não deu certo. Lu. Vem aqui comigo. Pastor. Está acontecendo isso e isso. Aí eu divido. A notícia. Vamos lá conversar com ela. Vem cá. Vamos lá conversar com ela. Aí vem. Comunitariamente. Não. Não. A pessoa está resoluta lá. Quanto mais. Não. Daquele jeito. Não vem. Vamos ter que contar. A igreja. Publicamente. Na representação dos presbíteros. É quando pipoca uma disciplina pública aqui. Porque normalmente. Quando chega para a gente. Já não tem jeito. A gente tenta acudir. Normalmente quando chega. A fofoca já rolava. Já chegou estragado. Normalmente não tem muita coisa que a gente fazer. Quando vem para conselho. Caso que. É um caso de disciplina alguma coisa. Normalmente irreversível. É para chancelar uma disciplina. Tentar confrontar o irmão. E ver se volta. Mas normalmente já era. Era para ter feito antes. Então chega nesse publicamente. No isoladamente. Aquilo que a gente comentou. Não falar com ninguém. Até falar com a pessoa. Eu vou falar aqui rapidamente. A forma. Um pouquinho. Como que a gente chega. Aí o texto diz para você. Iarguí-lo. Me parece. O sentido dessa abordagem. É uma abordagem que você. Você se aproxima. Com o benefício da dúvida. Porque às vezes você pode. Estar enxergando alguma coisa. Que não é verdade. Então você não chega com o pesão na porta. É cada um zera. Está fazendo isso. Está fazendo aquilo. Não é assim. Não é assim. Você chega. Arguindo. É com o benefício da dúvida. Uma arguição. Normalmente você está fazendo perguntas. Que conferem o conhecimento de alguém. Deixa eu arguir aqui. Fazer uma arguição. Arguição oral. Então você vai arguindo perguntando. Rapaz. Não seria esquisito. Um crente. Que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Que foi recebido na frente da igreja. E contumazmente. Repetidamente. Não tendo nenhum motivo especial. Não está frequentando a igreja. Não compensa fazer uma ligação. E perguntar para esse irmão. Se está tudo bem. Se está precisando de alguma coisa. O que pode estar acontecendo. Você ficou tetraplégico. O que aconteceu? O benefício da dúvida. É uma abordagem. Então. Calma. De leve. Amorosa. Com o benefício da dúvida. Há um texto. Que ajuda esse. Como que a gente faz essa abordagem. Que é o de Gálatas. Que ele faz duas ilustrações. Que me ajudam. Eu não consigo obedecer isso aqui. Eu sou muito mais grosseiro do que amoroso ainda. Então. Eu estou pelejando. Mas é um texto que eu luto com ele. Gálatas 6. Mostra que o jeito de você chegar é em amor. Gálatas 6. Se teu irmão pecar. Ele fala de um jeitinho de você chegar. É em amor. E as ilustrações que estão por trás disso. Eu chamo de medicinal e artesanal. Medicinal porque diz. Que é como se fosse um osso que está quebrado. E você vai colocá-lo no lugar. Pensa o tanto que dói. Então. Você tem que chegar com cuidado. Com amor. Vai doer. Ou seja. Há pecado. Tem alguma coisa a ser consertada na vida da pessoa. Só que eu faço em amor. Eu não chego. Esculhambando o osso. Pode quebrar mais. Vai ficar mais. Então você vem medicinal. A abordagem medicinal é. Está quebrado. Não está tudo bem. Vamos voltar para o lugar com carinho aqui. Segura. 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 Morde a toalha. Vai dar certo. Foi. Acabou. Medicinal ou artesanal. Que é a outra ilustração que está dentro do texto. De Gálatas. Que diz que é como se fosse um vaso quebrado. Que então você vai juntar peça por peça. E carinhosamente. Delicadamente. Vai tentar colocar no lugar. É assim que você faz uma confrontação. Em amor. Tentando resolver. Então essa aproximação isolada. Individual. Você e ele. Você pode estar errado. Benefício da dúvida. Pode não ser o que está aparecendo. E com muito amor. Com muito jeitinho. Tentando fazer essa abordagem. Isoladamente. Aí então. Comunitariamente. E aqui tem algumas coisas que me chamam a atenção. Porque ele passa de uma, duas, até três testemunhas. E me chamam isso a atenção por uma coisa que eu creio e confesso. Porque eu creio que está na Bíblia. Toda decisão ou interpretação de um homem só. Ela é perigosa. Eu fui católico. Durante muitos anos. Então o papado para mim. Ele é antibíblico. Fora qualquer discussão que a gente possa ter. O papado para mim é antibíblico. Por quê? Porque eu e você somos homens. mulheres e mulheres. Você já errou algumas vezes coisas. Você tinha certeza que você estava certo. E você errou. Na cronologia do tempo. Você falou. Cara, eu estava errada. Eu estava errada. E a chave estava super certa. Então o Papa não é infalível. Como confessa a igreja romana. Então um cara sozinho. Ter o peso de escrever voz de Deus. Porque eu creio que as encíclicas dele. Tem peso de voz de Deus. É um negócio que não tem lógica. Entendeu? Uma pessoa só. Ser dono da verdade. Aplicando ao nosso caso. Se você vai isoladamente. Tentar confrontar uma pessoa. Em comunhão. Essa comunhão amorosa. Você pode estar errado. Você pode ter interpretado. O seu entendimento da Bíblia. Ainda ser inadequado. E na aproximação. Você não tinha razão. Então esse colegiado. Sempre nos blinda. Ou evita. Ou minimiza o erro. Por isso que essa igreja é presbiteriana. A gente quer que bíblicamente. A liderança é assim. O colegiado. Faz diminuir o erro. Então. Por isso que tem o conselho da igreja. Porque se fosse um pastosão. O dono da igreja. E ele pira para um lado. Ou para o outro. O preço era o rebanho. Às vezes. E tem muitas igrejas que é assim. Tem um dono da igreja. Aqui não. O dono é Jesus. E ele vai nos usando. E às vezes ele troca. Sai um presbítero. Coloca outro. A liderança se movimenta. Diferença de idades. Diferenças de perfis. Seu mais sanguíneo. Outros mais calmo. No conselho. Vamos fazer. Não. Calma. Então na multidão de conselhos. Diz a palavra. E a gente encontra a sabedoria. Você minimiza o erro. Olha que negócio legal. Que está no texto. Se você confrontou sozinho. Você pode estar errado. Seu entendimento pode estar errado. Então a pessoa está negando. Porque talvez. Então você chama a testemunha. Eu abordei por causa disso. Eu disse disso. Eu interpretei a Bíblia assim. 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 E acho que ele está errando nisso. Se a pessoa fechar contigo. Parece que está diminuindo a chance de erro. É mesmo. Eu concordo. E com isso o irmão. É da família da fé. Está falando de fulano. É. Não. Então eu estou concordando. Na dúvida. Dois ou três. Então na multidão de conselhos. Você faz isso. Aí tem uma aplicação. Eu também quis fazer aqui para a gente. Que é. O tanto que é desconfortável em você sozinha. Porque eu sei. O tanto que é desconfortável em você sozinho na pessoa. Porque eu não durmo. Se eu não consigo nas pessoas. Por um constrangimento diante de Deus. E a frase que eu tenho é. Eu não vou dormir com quem eu tenho que confrontar. Mas eu vou dormir com Deus. E se eu não vou falar com a ovelha. Que tem um pecado. Eu fico com Deus ali. E ele me incomoda. Então é chato. Só que é difícil. E eu já confessei para vocês como igreja. Que eu tenho um pecado que chama temor aos homens. Eu prefiro ficar bem com as pessoas. Eu prefiro ser o legalzão com as pessoas. Então em confrontar. Eu passo a não ser o legalzão. Eu sou o chato. E isso é do meu coração e do seu. A gente quer ser agradável. A gente quer ser louvado. Então não é natural. Você ir sozinha. Confrontar alguém. Não é fácil. Então tem essa dificuldade. Aqui a segunda aplicação que eu faço. Quando está chamando testemunhas. É porque igualmente difícil. Como é ir você sozinha em alguém. É muito difícil você topar. Ser o convidado. Para ser testemunha. Então sim. Estou fazendo aplicação para a gente como igreja. E se alguém te chamar um dia. E falar assim. Vem cá coração. Vamos ali que eu estou vendo uma mulher. Que eu acho que ela está em pecado. A irmãzinha está esquisita. Vamos lá. E aí você vai fazer como? Você estaria disponível? É a igreja? É o seu corpo que está doente lá? Se ela está causando vergonha. Se ela está muito lasciva na internet. Ela está se mostrando. Está esquisito o jeito dela. O testemunho dela. Aí vai você se juntar? Você fala. Olha eu prefiro. Não. Desculpa aí. Eu não vou não. Mas você não é igreja irmão. Estão te chamando. Alguém te elegeu por algum motivo. Você é do ciclo de amizade. Ou você inspira confiança. Ou você tem maturidade bíblica. Está chamando. Dois ou três. Você estaria disponível para ser uma dessas testemunhas? Essa é a minha pergunta. Eu estou falando de comunhão. Está vendo? Que é a gente se envolver. Está ficando chato ser crente. Não está? Porque vir só domingo. Dá a glória a Deus. Louvo osaço. E ouvir uma palavra boa para o seu coração. É mole. Ser igreja é outro preço. Ser crente é isso aí. Não é vida fácil. É desse jeito. Te envolve. Você tem que saber da pessoa. Você tem que ir lá. O mundo diz. Não bota a colher. O açúcar do outro. Aqui põe. E chama mais dois ou três para a colher. Junto. Porque o assunto ruim do outro. Fica ruim para mim também. Essa é comunitária. Não só isoladamente. Mas comunitariamente. E por fim. Publicamente. Que desgraçaram o sentido de disciplina bíblica. Não sei porquê. Que parece que é conselho malvado. Batendo em ovelha. Isso é o satanás. Que fez entender assim. O sentido dessa abordagem. Por isso que eu não quis chamar nem de confrontação. Mas de comunhão. Porque isso é família. É ser igreja. Essa abordagem de multidão. De igreja. É a ilustração que eu sempre pôr na minha cabeça. E eu acho que eu devo ter visto em algum lugar. É como se a ovelhinha. O irmão. Estivesse na areia movediça. Aquela que quando ele mais se mexe. Mais ele afunda. E ele não dá conta de sair. Então você viu. O pecado. E você tenta sozinho e ajudar. Vai você e ele só. E não sai, irmão. E o risco é você cair junto. Com ele. Aí o que você faz? Ajuda aqui. Dois ou três vêm. E puxam. E jogam um tronco. E falam. Vamos puxar nos três. No três. Um, dois, três. E os três não dão conta de tirar a ovelhinha. E ela está afundando. E já está no pescoço. Chama todo mundo lá de casa. Que é a família da fé. Que é a igreja. Esse é o sentido. Quando o conselho. Que designou uma disciplina. E é dito publicamente para vocês. Que alguém foi disciplinado. Por qualquer motivo que seja. O que que causa na igreja? Fofoca. O povo começa. O que será que ela fez? Transou antes do casamento. Certeza. Traiu o marido. Acabou o casamento. Que são as disciplinas que estoram na igreja. O que que está acontecendo? Aí você fofoca. Era a hora de. Vamos todo mundo ajudar. Porque com a igreja toda. A gente não dá conta de tirar. Ele daria em movediça. É que todo mundo junta. Três. Uma igreja inteira. Não dá conta de tirar uma pessoa. Daria em movediça. Ah, dá. Se não der. É porque não era de Deus. Diz o texto. E Deus tira. É o milagre de Deus. Quando fala que você. Declara como não crente. Ainda assim. É uma última instância do amor. É contar para a pessoa. Você está perdido. Não. Vai. Você não é crente mais não. Sai daqui. Você tira. A gente não está mandando ninguém para o inferno. A gente está obedecendo a Bíblia. Com muito amor. Dizendo. Acha que você é crente. Você não é. Sai daqui. Você não é do nosso meio. Isso pode fazer cair a ficha. Falar. Meu Deus. Porque o Daria em movediça. Nesse nível. Ele não quer segurar o tronco. Ele fala. Não precisa jogar a corda. Eu não vou pegar. Eu não estou afundando. Está tudo bem. Eu estou nadando. Está tudo bem. Eu estou na areia da praia. Ele está afundando. Então. Essa pública. É todo mundo ajudar. Quando comunica aqui. Uma disciplina. Deveria instigar você. A descobrir o telefone do irmão. Mesmo que você nunca falou com ele. E se apresentar. Querido. Meu nome é Carlitos. Eu sou da IPG2. Você não deve me conhecer. Mas eu fiquei sabendo. Seu nome foi dito lá na frente. Em disciplina. Eu consigo imaginar. Pelo que você está passando. Porque se foi disciplinado. Sem todo o conselho. Há alguma amabilidade em receber. Exortação. Amor e carinho. Pode ser que ele volte. Pode ser que já está resoluto a voltar. Então você fala. Olha eu estou aqui. Se você precisar. O seu pecado é o meu. Eu não quero nem saber o que você fez. Mas eu queria tomar um café com você. E eu não é aquele. Se precisar me liga não. Você marca. Intencionalmente. Vamos tomar um café juntos. Vamos ali. Aquele negocinho de café. Virado para o Guarajun. França café. 24 horas. Qualquer hora que você quiser eu vou. Vamos lá tomar um café. Junto. Nós dois. Quero ouvir. O seu lado da história. Sua versão. Você deve estar triste. 20 horas junto. Eu vou embora. A igreja faz isso. Se alguém fizesse isso. Brasília não estava assim. Não estava. A gente não faz isso. A gente fofoca. A gente fala mal. Está traindo a esposa. O casamento está acabando. Rede social. O menino fica se mostrando. Parecendo uma quenga. E fica falando nas costas. No pequeno grupo. No ciclo de amizade. Falando mal dos outros aqui na igreja. Sem perceber. Está falando mal de você. Está falando mal do fundo da sua calça. Porque isso aqui é um corpo. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um ajuntamento. Isso aqui é corpo. Isso aqui é igreja. Amém até aqui, queridos? Amém. Osar. Amém até aqui. Amém. Comunhão. A segunda parte, o perdão. Isso tudo, como eu falei, está amalgamado. É misturado. Mas a gente faz dividido. Só para ficar didático. Essa parte do perdão é aquela segunda história que a gente contou. Pedro, Jesus falou dessa forma de abordagem. Eu pulei a parte do Ligardes aqui, porque não dá nem tempo de falar isso. Mas aí a parte do perdão, o Pedro fala assim, quantas vezes a gente perdoa? Se pecar contra mim. Por isso que eu falei que agora ficava mais claro que é quando é contra você. Ele fala, quando pecar contra mim, o irmão, o crente, pecar contra mim. Eu perdoa até umas sete vezes, Jesus. Dei? De goaça? Ele não, não. Até setenta vezes sete. Me parece aqui, então, eu separei aqui também três ensinamentos rápidos, que é uma ofensa pecaminosa, uma ofensa pessoal, uma ofensa persistente. Uma ofensa pecaminosa porque a gente não fica dodói, chateado, com pecado, porque pecado não é o que você acha que é. Pecado é o que a Bíblia diz que é. Então, para ser uma ofensa contra você, não pode ser porque você acha que a pessoa tinha que ter feito alguma coisa e ela não fez para você. Ela não tem de obrigação de fazer qualquer coisa que não esteja na Bíblia expressamente mandando fazer. Só é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Então, de cara que uma ofensa contra você, se você está magoado com alguém, na nossa igreja, na família da fé, tem que ser alguma coisa que a Bíblia fala que ele deveria fazer. Então, é uma ofensa pecaminosa. A segunda parte é uma ofensa pessoal. Foi contra você alguma coisa que essa pessoa fez? E aí, persistente, porque fala, eu perdoo até sete vezes. Ou seja, a pessoa fez, continua fazendo e, entre aspas, gosta de fazer, porque continua fazendo. E aí, Pedro diz, que eu acho que aqui também vai mostrando a minha e a sua índole. Quantas vezes que eu perdoo? Parece que nessa pergunta está o desejo de não perdoar. Porque quem naturalmente nada, faz natação, joga, ele não pergunta quantas vezes tem que jogar. Ele tem prazer em jogar, ele tem prazer em caminhar, ele tem prazer em escrever, em ler, quantas coisas eu tenho que ler. Quem gosta de ler, não pergunta isso. Então, me parece que é quando a nossa natureza antiga balança entre a nova e o natural é a gente não perdoar, senão não estava na Bíblia. Então, o normal é a gente não perdoar, fofocar, magoar e ficar chateado com quem machucou a gente. Mas aqui, então, o contrário. Tem que perdoar. A nova natureza está aí dentro. A gente foi feito pra perdoar. É do jeito de crente perdoar. Perdoar como? Mais uma vez. Insistentemente. Quantas vezes? Aí ele apelou. Todas as vezes. Porque o sete, trezentas e sete é o jeito de Deus, né? O sete é o número perfeito dele. Ele sempre gostou de usar assim na Bíblia. O sete é pra falar tudão, inteiro, pleno. Então, setenta e pergunta sete. Pedro pergunta, né? Sete. Se eu cumprir, aí eu paro de perdoar. Manda essa mulher embora daqui. Acaba o casamento. Sete vezes eu aguentei. Aí não dá. Setenta vezes sete. Perdoa sempre. Vai perdoando. E perdoa mais. Eu tenho uma ilustração pessoal que ela é difícil de ser ouvida, fortíssima de ser dita e dificílima de ser vivida. Mas eu continuo usando ela pra encorajar o meu próprio coração e o meu cérebro a ser crente. Eu falei pra Fernanda algumas vezes e trezentas vezes em aula aqui de EBD e tô repetindo aqui pra vocês hoje. o dia que a Fernanda me trair, ela tá perdoada. Fora de igreja, fora de uma mente bíblica, isso é um tiro na cabeça. Isso é uma licença pra pecar. Porque o nosso constrangimento é o jeito de Jesus. Como que ele te perdoa? Não é você, uma esposa bem traidora de Jesus, e dá vontade de falar coisas pesadas pra você aqui. Porque a gente é bem adúltera, como noiva de Jesus. A gente vive pecando. E ele fez a conta? Você já me traiu uma vez. Você tá me traindo de novo. Jesus nunca jogou na sua cara quantas vezes você fez. Não é o jeito dele te perdoar. E ele tá te perdoando até hoje. Quanto mais anos você tem aqui, irmão, mais perdões você tem nas costas. Então esse é o jeito de Jesus. Aí vai você estipular que pra esposa nessa hora, não. Esse tipo de pecado, não. Essa feiura, não. De novo, não. Do jeito de Jesus aqui que ele falou, não é assim. Tem um versinho que eu separei aqui, que é o de Pedro, que diz assim. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Não é assim que é pra dormir com ele com Deus, né? Botar no peito e sair. Pronto pra perdoar. O amor encobre multidão de pecados. Jesus é o amor que encobriu a sua e a minha multidão de pecados. O tempo tá corrido, mas eu poderia ler a história. Eu vou ler. Eu vou ler a história de uma mulher. Ela é muito famosa. Não sei se vocês conhecem. Chamada Corrie Can Dune. Ela é muito famosa. Corrie Can Dune. Ela é crente, cristã. Vem na época do nazismo. Ela morava na Holanda. E é uma família cristã. Ela e a irmã dela, Betsy, filha de uma família holandesa, cristã, na época do nazismo, fizeram um quartinho, um esquema, um refúgio, dentro da casa delas, lá na Holanda, pra abrigar gente que queria fugir do nazismo, daquela perseguição na Segunda Guerra Mundial. Então, ela tinha esse lugar. Ela ficou muito famosa. Ela conseguiu sair disso tudo. Virou palestrante. Ela contava o testemunho dela em vários lugares. E o livro que ela escreveu chama-se Refúgio Secreto. Refúgio Secreto é o livro que ela escreveu. Vale a pena ler. E eu poderia contar a história, mas eu vou ler pra vocês o relato dela que eu tenho aqui. Do que ela vivenciou pensando nessa história de perdão. Em Munique, onde eu estava pregando em 1947, um homem calvo, alto, veio em minha direção com as mãos no bolso após minha palestra. Num instante, eu estava enxergando, sobretudo, o chapéu no outro uniforme nazista, com a caveira e as tibias cruzadas. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez. As luminárias do teto, uma pilha de vestidos e sapatos no centro. Vi passar minha irmã em minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. E aqui eu preciso adiantar pra vocês, a irmã dela foi morta no campo de concentração, Betsy, presas por termos abrigado pessoas em nossa casa por causa da ocupação nazista na Holanda durante a Segunda Guerra. E esse fora o guarda do campo de concentração para onde fomos enviadas. Agora, ele estava ali, diante de mim, mão estendida, dizendo, Obrigado pela sua mensagem, minha irmã. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão perdoados e no fundo do mar. Pela primeira vez eu estava, frente a frente, com o meu carrasco. Meu sangue parecia congelado. Você mencionou na sua palestra, mas depois disso continuou ele. Eu sei que Deus me perdoa pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvir da sua boca. Mais uma vez. Cori, você me perdoa? Eu fiquei paralisado. Eu não podia fazer aquilo. Minha irmã tinha morrido naquele lugar. Será que ele podia pagar a sua morte terrível simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoaram a todos que pecaram contra mim. Pregava sobre isso por toda parte e eu não conseguia perdoar quando encarava o meu confessor cara a cara. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele ali, em pé, com a mão estendida para mim. Parecia uma batalha de horas enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que eu tive que fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção em saber disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito que perdoemos o outro. Ainda assim, lá estava eu. Com o coração dominado por frieza, entretanto perdoar é um ato de vontade. E a vontade pode funcionar diferentemente da temperatura do coração. Senhor, ajuda-me para que eu possa levantar minha mão. Pelo menos isso eu posso fazer. Dá-me um sentimento depois. Então, me sentindo como um robô, coloquei minha mão, mecanicamente, na mão que estava estendida diante de mim. Enquanto fazia isso, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, passou para o braço, com nossas mãos unidas e em seguida esse calor restaurador parece ter tomado todo o meu ser trazendo lágrimas aos nossos olhos. Eu te perdoo, irmão. Aí ela encerra dizendo que ela pode dizer que ela nunca experimentou nada parecido com isso. Eu tive o privilégio de ir em Auschwitz, visitar o campo de concentração. E essa cena explicada aqui, para quem viu o filme, é isso. Essa é a história dela. O perdão dela. E a minha e a sua? Quem que você precisa perdoar que você sabe? Que pecou com você, contra você. que abusou de você, que maltratou você, repetidas vezes. Que mágoa que você carrega aí. Como a história que a gente vai ler aqui, que não perdoou e botou numa prisão, a jaula que você está prendendo essa pessoa é na sua mágoa, é na sua ira. Você não deixa ela aí. Você não liberta. Ela está doendo em você. Acho que é o HDL, Hernandes, que diz que não perdoar o outro é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. É pior para você. Perdoar o melhor caminho, diz o Senhor Jesus, é perdoar. E aí a gente termina aqui essa última parte, que eu chamei de reconciliação. Mas como eu falei, é o combo, todos juntos. Que é essa história do... Essa dívida, né? Uma dívida impagável. Jesus conta essa história, o rei, que emprestou esse dinheiro, essas quantias, e ele vai cobrar. E aí tinha essa dívida impagável. Esse camarada vai diante dele, não tem dinheiro para pagar. O texto aqui diz que são zilhões, né? Essa tradução é zilhões. E normalmente a turma foca na quantidade de talentos, 10 mil talentos. Isso é impagável, não tem como pagar. Mas me chama a atenção sempre, no meu jeito de ler a Bíblia, é sempre tentar descobrir Deus, descobrir o meu pecado e tentar mudar de vida. São três perguntas que eu sempre faço para o texto nas minhas devocionais. Como adorar a Deus o texto? Como confessar algum pecado e como mudar de vida a partir de hoje? E aqui, na hora que eu vejo essa história, mais do que ver a dívida dele, do pecador, me chama a atenção também Deus. Porque nessa história o rei, o senhor, é Deus. E se ele emprestou uma quantia impagável, é porque ele é muito rico. Ele é muito generoso. Porque ele emprestou e talvez seguiu emprestando. Ele confiou muita riqueza a um homem só. Porque tanto é que a dívida era impagável. O sentido do texto é esse. Então me chama muito a atenção do jeito de Deus. Muito rico. E aí a gente pode fazer 300 aplicações. Que tanto de perdão Deus tem lá para perdoar o seu pecado? Ah, você não conhece o tamanho do bolso de Deus, irmão. Que tanto de amor que Deus tem? Que tanto de milagre que ele pode fazer na minha e na sua história? Que cura que ele pode fazer? Que pecado que ele pode aniquilar na sua vida para nunca mais os repetir. Esse é um Deus rico. A gente está tratando com um Deus rico e generoso. É da natureza dele abrir a mão para mim e para você. Então ele tinha emprestado, delegado, muita riqueza para esse devedor. Que não tinha como pagar. E aqui me chamou muita atenção também. Que no texto ele diz. Então não é... Obviamente é pelo perdão e a compaixão de Deus. O Senhor perdoou a dívida. E a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas me chamou muita atenção também que o texto diz que ele perdoou porque me suplicaste. Então não teve dívida paga. Não teve alguma coisa. Mas teve a confissão do débito e o angústia de alma clamando. Não é isso que a gente tem que fazer? Um clamor? Não vai tentar. Eu vou cumprir todos os mandamentos agora. Fazer a devocional todo dia. Vou ler a Bíblia esse ano. Vou parar de mexer com pornografia. Vou parar de mentir. Não fofoco mais. Vai dar certo. Não vai. Confesse que você não dá conta. E clama o perdão de Jesus. E vão para cima. Aí sim. Nele a gente consegue. Para a sua força. Não vai pagar. O cara falou que é pagar. Não dá conta de pagar. Não vai pagar. É impagável. O meu erro é impagável. Então não tem como pagar. E aí o supra-sumo aqui. Eu quero ler com vocês dessa última parte. É o que foi dito em Mateus 18, 27. Eu acho que estão as lições principais. Que é como foi perdoada a dívida e que o outro não perdoou. Tendo sido perdoada dele, ele sai e não perdoa do conservo. Diz assim em Mateus 18, 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Muito legal. Muito legal. E o senhor daquele servo, senhor daquele servo, as posições, já vai saindo um sermão na cabeça, né? Um é senhor, o outro é servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui aquele texto fala exatamente de ele ter sido perdoado e quando ele sai, ele não perdoa. Então aqui me parece que tem três lições de como que é esse perdão, essa vida de crente para a gente. Como a gente tem que fazer? Eu também defini aqui três palavras. Identificar, deixar e pagar. Identificar, deixar e pagar. Por quê? Identificar, eu estou chamando, associando com essa palavra que ele falou aqui, dessa empatia. O que o senhor fez? Ele compadeceu-se. Então ele viu aquela história, o rapaz suplicando, uma dívida impagável. O que deu dentro do coração desse rei? Eu não sei. Mas foi o que deu no coração de Deus. Quando ele olhou para a sua história e para a minha história. Ele se compadeceu. E parece que ele entra na minha e na sua história. Ele se identificou. Uma empatia celestial. Ele manda Jesus. Ele fala, ah, Thiago é meu. Eu vou comprar esse rapaz para mim. Nome de Jesus. Então assim, o que é do coração de Deus? É de lá. Não tem explicação. Não é mérito, não é nada. Não foi porque suplicou a desfeita de ter suplicado. Não é porque suplica. Mas o caminho é suplicar. Ele se compadeceu. Então essa identificação. Se aplicar a minha a você, Porque o outro servo não fez isso. Por que eu e você não temos compaixão com o outro? O seu erro é perdoável. O do outro não. O do outro não. Ah, é diferente. Eu não fiz isso aí. Isso aí não fez. 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 Deus vomita pelo seu pecado como o pecado do outro. É tudo vomitável. É tudo pecado. Tudo ofende a santidade dele. Então ele se identificou. Ele se compadeceu. A gente não tem empatia. Com os que plecam na nossa família da fé. Não tem. É sempre esculhambado ele. Eu estou aqui. Me segurando. Em santidade. Não fiz nada antes do casamento. Mas a turma está fazendo. Ah, faz. Ninguém aguenta. Até tanta idade assim. Não aguenta não. Foi lá perguntar. Se fez. Se está em santidade. Fica no caso logo. O que está esperando. Entendeu? A gente não tem a simpatia. Aqui tem essa compaixão. Essa identificação que eu chamei. Aí depois deixar. Porque ele diz o verso 27. Compadecendo. Mandou-o embora. A gente não faz isso. Você enjaula. Não perdoa. Magoa. E fica lembrando. O marido para a esposa. O amigo para a esposa. Mas. Se não fala. Fica pensando. Mas. Esse aí já traiu. Ele já traiu. Esse aí está na igreja. Eu te contei. É o que você é malvado aqui. Eu conheço a história dele. Ele já foi disciplinado. Viu? O passado. Ele está aí. Então. Você enjaulou ele. E você não perdoa ele. Você não deixa. Aqui ele deixou. Mandou embora. Se compadeceu. E falou. Vai. Antes da dívida. Pode ir. Está liberto. Vai. Vai. E o que ele fez depois? A gente não faz isso. O que ele fez depois? Aí depois ele paga a dívida. Porque perdoou-lhe a dívida. Perdoar a dívida. É deixá-la sem pagar? Não. Aqui é o grande lance do perdão. O que eu e você a gente precisa entender. O cerne do perdão é esse. O cerne do perdão é da natureza de crente perdoar. Se não tem ofensa, não existe perdão. É preciso que haja uma ofensa para existir perdão. Então, se não ofendeu, não é difícil perdoar mesmo não, porque não ofendeu. Se ofende, é porque teve ofensa. Te irritou. Então, é aí que tem que perdoar. Tem que perdoar. E o que é perdoar? É absorver o preço. É você pagar a dívida. Eu pago. Então, você absorve a bomba. O perdoar não é que não foi pagar a dívida. Quem que tinha zilhões de reais para pagar? Só o Criador dos céus e da terra. Ele poderia engolir aquela dívida e ele fez todos os nossos pecados juntos. Quem que dá conta? Tem que ser Deus. Manda um homem desse calibre para a terra. Jesus, Deus conosco. Ele engole o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida. Então, quando você perdoa alguém, não é que quitou, não é que está em aberto e eu deixei. Não, você pagou. É emprestar um dinheiro sabendo que não vai devolver. Vai. Vai. Não vai pagar. E está dado. Você absorve a dívida. É o Tim Keller que conta uma ilustração poeril, que ele prega muito, é conhecido muito pela internet e tal, e diz que muitas vezes as pessoas quando o encontram, o Tim Keller é um pastor presbiteriano, que trabalhava em Nova York, e quando o encontram, falam, nossa, você é maior do que eu pensava no vídeo. Aí ele faz uma brincadeira dizendo que ele é maior em tamanho e em largura, que ele é gordinho e grande. E que ele frequentando a casa das pessoas, ele já quebrou algumas cadeiras. Diz que ele vai sentar, talvez as cadeiras plásticas como a nossa, ou dos Estados Unidos, e ele já quebrou algumas cadeiras. Vai sentar, quebra a cadeira. E aconteceu. A casa do meu irmão, ele estava lá, foi sentar na cadeira, quebrou a cadeira. E ele falou assim, poxa, deixa eu repor isso. O meu irmão falou o quê? Esquece. Não precisa. A cadeira quebrada vai ser reposta. Ele vai ter que comprar outra cadeira. Mas aí ele falou, sim, está tranquilo, fica aí. Para ele, eu pago, eu posso fazer isso. Isso é o perdão. O perdão é, alguém pagou. Quando você perdoa, você engoliu a dívida e falou, eu dou conta. Eu vou resolver isso aqui. Liberta. Libera, seu irmão. E você também, né? Porque dá como paga, essa feira que ela não está em aberta, acabou. Não tem nada para receber. Está pago. Foi o que Jesus fez por mim e por vocês. Ficar pensando, né? No... Uma dica pessoal que eu vou dar para vocês. Quando eu sou ofendido gravemente por alguém, a caricatura faz isso. A caricatura é quando você, quem já viu o desenho de caricatura que as pessoas fazem na praça, ela pega uma característica sua e exacerba. Se o seu nariz é um pouco gordinho, igual o meu, o cara faz no nariz de batata e te zoa. Se você tem a orelha, ele faz mais aberta a caricatura. Ele pega uma parte sua e faz grande. Quando você não perdoa, parece que você fica vendo só aquele defeitão grande na pessoa. Só te aparece aquilo, aquela orelha grande. E aquilo vai te maltratando. Mas vamos ser sinceros? Isso é uma caricatura que o Satanás está fazendo na sua cabeça. Ninguém é só uma orelha grande. Ninguém é só um nariz grande. Ninguém é só o gordo. O que é essa pessoa? Então, quando a Fefe me ofende com alguma coisa, ou alguém me ofende com alguma coisa, ou quando eu estou aconselhando alguém que precisa perdoar, uma esposa que traiu alguma coisa, eu falo assim, mas me conta a história. Quem que é a sua esposa? Sua esposa é só uma traidora? Não. E a parte boa? Ela é inteligente, ela é companheira, ela é legal, ela sempre esteve com você. Foi um vacilo, foi essa vez? Me fala dela inteira. Eu não sou só um pecado. Isso não me define ser uma pessoa chata. Isso é chato. Mas eu não sou só chato. Eu sou muito legal em outras áreas. Falou do pedido. É um exemplo. Então, fazer o perdão é isso. É você tentar descaricaturar a pessoa e tentar ela vir com uma pessoa inteira. Aquilo foi nenhuma parte dela. Não dá para encobrir isso com amor, como disse Pedro. O amor encobre a multidão de pecado. E me parece que Jesus fez esses passos. Ele se identificou. Ele veio. Ele mandou ir. Ele nos fez livre. Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Eu acho que esse é um jeito da gente ser igrejinha melhor. A gente começar a se pastorear tendo atenção aos outros. Porque me parece que o texto indica isso, né? Se eu vejo alguém pecar, é porque eu estou atento ao rebanho. Eu não vivo para o meu umbigo. É uma atenção e uma ação. Vai você e ele só. E todos esses passos que a gente viu aqui de perdão e de reconciliação. Amém, queridos? Vamos morar? Vamos morar, pastor. Vamos morar. Vamos morar. Vamos morar.